como resolver o problema de npm run serve é um problema de executar o npm depois de criar um projeto pode ser em react pode ser envio dias depois de iniciar o projeto a gente tem que rodar esse comando npm run serve para poder abrir lá no navegador e como ele não abre não tem como a gente fazer nosso projeto em tempo real que o que a gente vai modificando vai aparecendo lá no navegador e o erro começa assim ó erro 03 08 010 casa digital envelope room times insuportável a tradução fala aqui sobre envelope ó rotina de envelope digital não suportado eu não encontrei nenhum vídeo ainda na internet ensinando depois de quebrar a cabeça tentando resolver eu vou fazer esse vídeo aqui para ensinar ajudar quem tá quebrando a cabeça aí na hora de iniciar o projeto todo iniciante tem essas dúvidas aí então até te recomendo se inscrever aqui no canal todo probleminha que aparecer aqui na minha máquina que se tiver alguma dúvida aí eu vou tá te ajudando fazendo um vídeo novo aqui toda semana tem um vídeo novo ensinando sobre programação para todo iniciante na hora de fazer seu projeto e qual que é a solução desse problema aqui até vou descer mais a tela aqui aqui embaixo tem escrito em verde aqui tem gente que copia esse escrito em verde aqui essa mensagem ó erro 03 00 086 digital envelope room times inicialization erro aí fala de novo desse digital envelope tá falando aqui que o novo novo de que eu tenho que eu tô usando aqui esse daqui o 17.3.1 novo de 17.3.1 esse novo aqui esse que tá sendo problema você pode dar um novo de menos menos versão aqui igual digitei aqui novo de menos menos versão que ele vai te falar se vai tá nesse daqui a ver 17.3.1 aqui o npm também npm menos menos versão começou falando para mim atualizar o npm atualizei pronto o meu novo dia que na hora de baixar o que que observei aqui qual que tá sendo meu problema deus do começo quando eu baixei esse node aqui aqui na tela em português do node quando eu fui baixar e baixar instalar o node tinha eu vi que tinha essa versão 17.4.0 até já atualizou um pouquinho ali né até 17.3.1 atualizou um pouquinho aqui eu não sabia qual que tinha que baixar eu falei vou baixar o mais novo né baixei esse daqui que tá escrito atual nele depois desse erro aqui que eu fui ver qual que tá sendo o problema o problema o problema desse problema aqui dessa mensagem ver digital envelope room times e não iniciar o npm room start é esse daqui é um node que tá instalado aqui ou na minha máquina está instalado esse 17.4 que tá falando sobre atual 17.3.1 esse que tá sendo o problema certo que tem que ser feito tem que ser instalado esse daqui ó LTS aqui diferença que tá falando que esse LTS aqui tem um suporte a longo prazo então sabendo que o problema é esse daqui a gente tem que agora desinstalar esse node aqui 17.3 vamos digitar um comando aqui para desinstalar o digital comando aqui eu deixei a tela maiorzinho para poder enxergar bem mas eu posso deixar aqui no comentário embaixo na descrição escrito aqui o que tem que digitar aqui ó que primeiro a gente tem que desinstalar esse node que está instalado aqui 17.3 npm uninstall node para desinstalar esse node que está instalado aqui vamos dar o enter aqui tá dando para enxergar bem aí só dá um enter só dá um enter na hora de digitar aqui ó tem que observar que eu escrevi errado aqui aí deu até um erro aqui vou digitar de novo npm uninstall node no enter agora talvez eu tenha que colocar o super usuário mas vamos ver aqui se vai dar para desinstalar então a princípio aqui está falando que foi desinstalado npm uninstall node 93 pacotes voltou aqui o comando vamos dar outro comando agora para reinstalar um node na hora de reinstalar agora o lts tem que verificar qual que é a versão nova aí você entra no site nodejs.org e ver qual que está sendo a versão do lts hoje em dia está o 16.3.2 mas dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo vai ter mudado né então hoje em dia vou instalar 16.3.2 vou digitar aqui o comando npm install npm install node arroba tem que ver de novo qual que está sendo né arroba agora um nome o qual que a versão dele agora que vai ser arroba 16.3.2 arroba 16.3.2 que é a versão de hoje em dia vamos dar o enter aqui vamos ver o que vai acontecer agora por enquanto está instalando ali ó então na hora que eu desinstalei a versão 17 ele falou aqui que foi instalou em 5 segundos 93 pacotes e agora o npm install deu adicionou dois pacotes em 15 segundos 93 pacotes e agora que é a hora de conferir se vai dar certo o nosso node aqui e vamos executar agora o npm ontem e vamos ver o que vai dar e olha só aqui ó nossa aplicativo rodando aqui ó a start develop 98% completo falou que foi completado agora sucesso agora mensagem verde agora é só sucesso falou que qualquer meu ip qualquer minha porta 8080 E tá aqui meu projetinho Viu de ES Pra quem tava pelejando Tentando quebrar na cabeça E não tava dando certo Agora vai ficar alegre Pode agradecer Pode deixar o like se tiver dado certo Depois de quebrar tanta cabeça Aqui tá meu projetinho Rodando na porta 192.168.137 2.80.80 Tá aqui o projetinho rodando Talvez eu Agora que eu vou aprender a mexer aqui no Viu de ES Vou mexer no meu projeto Se eu fizer alguma coisa errada aqui Na hora ele já vai cair aqui Por exemplo, vamos apagar alguma coisa aqui Precisava só que rodasse aqui Meu projeto Pra eu poder modificar agora Se eu apagar alguma coisinha aqui Na hora ele vai cair lá pra mim Vamos apagar esse logo aqui Vamos ver o que que dá lá Deleta Vamos ver se mudou alguma coisa aqui no meu node Olha, já deu um probleminha aqui Já apaguei Apaguei aquele logo Em tempo real já caiu aqui pra mim Sumiu meu logo Mas esse daí que era o vídeo pra quem tava pelejando aí Quebrando a cabeça Com esse probleminha aqui de node Falando Que não dá pra iniciar O room serve Então pra quem tava com esse erro antes aqui O erro digital Envelopment Agora pode agradecer aí Que deu certo Só deixar o like Se inscrever Se quiser mais ajuda aí Com vídeo Sobre programação Deixe seu like Se inscreve aí E tá pronto Pode usar seu vídeo Djs Se inscrever E seu react Agora Agora Obrigado.